Olá pessoal do Youtube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje vamos continuar com a nossa série do GTA San Andreas. A última missão que a gente fez no vídeo anterior foi a última que tinha disponível com o Ryder. E agora a gente vai para aquele gordinho lá. Preste aí por favor. Isso aí. Amizade das gangues aqui, então tem que emprestar. O outro cara nem saiu do carro. Vamos lá então com ele. Leve-o para passear. E não sei se aí onde vocês moram ou não sei onde vocês moram, está calor. Mas vocês não tem ideia como está calor em Pernambuco. Eu estou derretendo aqui, gravando esse vídeo. Então, ai meu Deus. Esse vídeo vai ser o mais sufoco para mim, porque eu estou derretendo aqui de calor. Vocês não tem ideia como no Nordeste onde eu moro, Pernambuco, faz calor. Mas enfim, vamos lá começar a primeira missão. Sim, você conhece que Jeffrey já foi alguém quebrado por os últimos meses, certo? Eu sei. Ei. Ei, CJ. O que é? O que é, cara? Quer ir para a prisão? O que? Não, escolha ele, Jeffrey. Ele está atingindo hoje. Você quer ir para? Sim, claro. O que é que Jeffrey está fechado, de qualquer forma? Vamos falar sobre isso depois, cara. Vamos lá. Vamos lá. O que é que ele pode ser colocado para a prisão, para a sua carreira? Deixar de rodar, de parcer, de fome ou de alguma outra coisa. Ei, onde esse cara foi? Olha isso, cara, cara. Perp chame como ele é banho. Você acha que ele é difícil? Você tem que ter. Oh, eu te digo. Eu sei que esse cara não pode ser sério. Ei, o que está acontecendo com você, Jeffrey? Ei, cara, é o G. Loke, homie. O G. Loke. Ah, ah, meu mal. Como foi, homie? Man, o que você acha? Como foi? Ei, calma, cara. Então, o que você quer fazer agora? Man, eu tenho que matar algum chola, m****r. Ele estava dissing me, man. Ei, Jeffrey. Eu pensei que você vai para a faculdade. Ah, 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 ah. Man, m****r, você. M****r deram bolo meus rhymes. Ele está em Esplores. Ei, dê-me um rabo. E, você vai ficar com essa coisa, por conta da casa e." O FOOL Com certeza, cara. Ai, meu Deus. Vamos lá. Esse cara é todo doido. Desde essa primeira missão até a última com ele, que é lá no final do jogo, ele é muito doidão. Eu, hein? Vamos lá, então. Essa missão não é difícil. Eu vou mostrar pra vocês, pra quem tem dificuldade de passar nela, que eu sei que algumas pessoas têm dificuldade porque me mandaram lá pelo Twitter que tinha dificuldade nessa missão. E eu vou mostrar pra vocês uma forma muito fácil de fazer. Vocês vão ver. Não tem dificuldade nenhuma. Muito, muito fácil. Vamos lá. Vamos lá, então. Tocar a campainha. Vai, cara. Para de xingar aí. Tejo dando de graça aqui, ó. Soap, sugar. Eu não sei nada sobre nenhum rio. Ei, ei. O m**** está fazendo uma corrida por isso. Ei, Lone, volta aqui, c****, você é louco. E você volta de mim, CJ. Eu tenho que proteger meu irmão. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você, seu imbecil. Bora, cara. Tira aí, né? Também sei lá. Faz alguma coisa aí. Sim. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu tentar aqui não cair na moto, né? Porque dirigindo moto é uma porcaria. Ó pra aqui. Ó pra isso, Priscila. Sua burra. Vai, cara. Sobe aqui e a gente já perdeu o cara. Eu vou subir por aqui. Isso vai dar merda o que eu vou fazer, mas... Vamos ver se a gente encontra ele aqui, ó. Vem, cara. Eu sei que você vai subir por aqui. Vem. Isso. Dá logo a volta aqui. Vem, cara. Você fica parado aí? É, sim. Opa. Pegou uns tiros nele, hein? Vamos lá. Vamos atrás dele. E fiquem muito despreocupados, pessoal, pra fazer essa missão. É muito fácil. Só ir seguindo ele e vocês vão ver. Ei, cara. Não atira em mim, não. Eu não tenho nada a ver. Só estou dando carona nesse cara aqui. Vamos lá. Só ir seguindo ele. Sem estresse, sem dificuldade. Só na felicidade. É, para de me xingar aí, seu mal educado. Vamos seguindo ele aqui na tranquilidade. Não precisa ir nem rápido demais, sabe? Eu não tô ali acelerando aqui, ó. Pra gente não perder ele de vista, então. Ó, ele já tá fumaçando ali. Vou dar uns tiros aqui. Se pega, né? Alguma coisa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, Priscila. Volta, cara. Cadê ele? Sim, entra aí. Bora, bora. Eu sei. Esse burro aqui. Nossa. Eu nobei muito agora, hein? Vamos lá. Pra vocês verem também, eu não sou perita. 100% do GTA. Eu erro também, tá vendo? Só é seguir ele. Não tem mistério. Sigam ele. Sigam ele que vocês vão ver uma forma bem simples de matar ele. Sem estresse, sem nada. Vamos lá. Na primeira vez que eu fiz essa missão, eu passei acho que um ano tentando passar dessa missão. Sério. Se eu tivesse sido paciente e não ter me estressado tanto, eu tinha passado muito facilmente dela. Ai, Sig. Se eu rebater, você vai... Ai. Que porcaria. Vamos pegar esse cara aqui. Vai por onde? Subiu aqui ou ele desceu? Ah, ele desceu. Vamos descer. Olha lá. Não cai, Sig. Seu burro. Vamos lá atrás dele. Tipo, eu xingo o Sig e eu que sou a burra, né? Ó, já estamos chegando no ponto final aqui dele. Ele vai descendo dele aqui e ele vai parar no local, tá? Então, sem estresse. Não fique estressado. Ele vai parar. Ah, que merda. Eu não vi essa cerquinha aqui. Bora, Sig. A gente não pode perder ele aqui, né? Por favor. Vamos lá, então. Nossa, um bicicleta. O que esse bicicleta tá fazendo aí? Que troll, hein? Foi pro outro lado. Então, vou passar por aqui. Cadê sair daqui? Vamos lá. Já estou sem saber o que comentar. Mas já está terminando aqui o percurso dele. Que eu sei onde ele vai parar. Isso, para aí, cara. Ó, ele vai parar. Ó. A gente sai aqui. Legal se passasse agora um... Já era. Aham. Não diga uma coisa maldita, CJ. 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 Você é o mestre. Porque eu sou geno, com a hygena, em uma missão como um super técnico, baby. Vem com essa coisa, cara. Olha você. Todo musclo e porra. Mano, eu tenho 17 anos na mão. Você poderia ter feito isso aqui. Porque eu fiz isso no jantar, é bem legal. E eu acho que ele é... Gangster. Ai, meu Deus. Tudo que ele faz dá errado, né? Incrível isso. Ai, vamos lá. Viram? Muito fácil. Para a pessoa que mandou um Twitter para mim, um tweet lá no Twitter, dizendo que não sabia como passar essa missão, que já estava louco, que não estava conseguindo, viu agora como é fácil, tá? Só eu seguir ele, tranquilidade. Vamos lá. E as missões com esse cara aqui é muito legal. Eu gosto muito das missões com ele. E tem uma missão, inclusive, que tem músicas, né? Eu vou ter que fazer como no vídeo passado. Tirar o volume total do jogo, porque, já sabe, né? YouTube e tal. Não quero que meu canal seja deletado. Então, vamos lá. Já está pertinho aqui. Isso aí, cara. Então, passamos aqui da primeira missão do vídeo. E agora, liberou essas missões aqui com esse cara. E deixa eu ver o que eu faço. Acho que vou fazer com ele aqui, né? Porque eu já estou aqui, então... É pertinho, né? Então, antes, deixa eu fazer uma coisa aqui. Para recuperar a vida. Vamos comer alguma coisa aqui, porque, né? Vai que a gente precisa, né? Então, não vou arriscar. Vamos lá. Oi, mulher. Seu chapéu é bem bonito. Parabéns. Tá, cara. Obrigada. Obrigada, senhora. Também é esse jeito. Encheu, né? Tá gostoso. Vamos lá. Eu acho esse lugar aqui muito parecido com o McDonald's que tem aqui. Perto da minha casa. Eu acho muito parecido. Sério. Sabe a arrumação assim do local? Eu acho parecido. Vamos lá. Fazer aqui a segunda missão do vídeo. Vou fazer com esse cara aqui mesmo, porque eu já estou perto. Eu não vou para o gordinho lá, não. Mas no próximo vídeo, a gente faz uma missão com o gordinho, tá? Eu vou ficar alternando entre os dois aqui. Vamos lá. Tchau. 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 Mas eu só gostei se eles rindem real bem. Então, enfim, o que você quer me pedir? Que isso que eu estou falando! A amor para o homens! Agora, olha aqui! Eu me chamo de um real-file sound system Coisa de um dia para a rua. Eu pensei que estava indo para o bicho para o bicho. Olha aqui! Eu vou rodar com você e, em um caminho, eu vou ter um freestirei. É OG, Loke, o lugar. Você não quer me deixar de me com a arma em sua face? É OG! Man, olha, olha, shut the f*** up! Talvez eu preciso fazer isso com meu own. Eu acredito em você. Gangster for life, homie! For life! Yeah! For life, homie! Essa me soa bem legal. A música, inclusive, que toca é bem legal, mas, infelizmente, eu vou ter que tirar. É, cara, não xinga, não! É super comum um carro na praia aqui andando na areia, tá? Então, nem fala. Quando eu aproximar, inclusive, vai tocar a música, tá? Então, eu vou mutar totalmente a parte do jogo. Ok. Ok. Eu vou falar com o DJ. Olha a musiquinha. Eu gosto até dessa música, mas, infelizmente, sabe como é que é, né? Olha a fogueira. Oi, mulher. Sua dança tá ridícula, tá? Só pra agir. Ai, meu Deus. Vamos lá. Oi? Isso aí, mulher. Vamos? 2.500 pontos. Ok. Vamos lá. Eu sei que fica muito chato, infelizmente, ver essa parte sem música. Mas fazer o quê, né? Mas eu vou acelerar o vídeo, pessoal, pra não ficar essa parte tão grande e chata, tá? Vamos lá. Isso aí, bora. Isso aí, mulher. Eu danço muito bem, hein? Ó. Esse jeito todo estiloso aí. Isso. Perfeito, ó. Acabou que eu vou começar a arar. Pode ter certeza. Vamos lá. Ó. Eu já comecei, hein? Sim, mulher. Diz que tá bom. Sim, tá ótimo. CJ dança super bem. Super na moda aí. CJ dançando. Opa, perdi um aqui. Isso aí. Dança muito bem. Concorda. Bora, CJ. Essa dancinha do GTA San é igual que meu gato faz. Ai, meu Deus. Vamos lá. Isso. Perfeito, hein? Quando eu adotei meu gato, eu queria colocar o nome dele em CJ, mas não deixaram. Então, o nome dele é miau. É, miau. Assunto super combinado com o GTA. Parabéns, Priscila. Seus comentários são uma maravilha. Vamos lá. E isso também eu acho muito bom. CJ dança muito bem. Que isso? Fiquei a aprender a dançar com o CJ, hein? Tá, mulher. Eu sei que tá ruim. Mas também já passou ali, né? Do que se precisava, então. Termina mais não? Nossa. Com certeza minha voz já está totalmente ridícula agora porque eu vou acelerar essa parte do vídeo, então. Vamos lá. Mulher, já tá bom. Você já viu que ele dança muito bem. Olha aí, esse jeito todo estiloso. Com essa dancinha de gato aí. Com a batinha pro lado e pro outro. Sim, mulher. Quero. Vamos lá. Entra aí. Ok, vamos levar ela para o escritório. Vai, mulher. Entra. Vou roubar. Vai perder, hein? Tchau, fia. Já era. Pega o beco. Isso. Vamos lá. Os caras vão demorar, que eles são retardados. E vão demorar vir atrás da gente. Mas enfim. Vamos lá. Vai. Que vanzinha, viu? Credo. Tá parecendo aquele ônibus lá. Da missão dos Limp Dogs que eu fiz no vídeo passado. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma série de vídeos também dos Limp Dogs, tá? Que é bem parecido com GTA San Andreas. Então quem quiser conferir, você dá uma olhada aí no canal. Que eu tô postando também. Vamos lá, vanzinha da Xuxa. Os equipamentos de som ali. Isso aqui na vida real eu acho que era um prejuízo imenso, hein? Porque essas coisas de música, creio eu que é caro, né? Eu acho que é caro. Quem entende, por favor, deixa aí nos comentários. É caro ou não. Mas eu acho que é. Porque esses equipamentos, sei lá. Não entendo muito de música mais, né? Quem entende, deixa aí. Eu creio que seja caro. Eu não toco nada. Nada. Não sei nem por onde vai essa área das músicas aí. De instrumentos musicais e tal. Vamos lá. Tá aqui pertinho já. Tem até setinha de cano, ó. Isso aí, terminando essa missão. Essa missão é muito fácil, bem simples. O que é isso aqui? Sei lá. Eu não entendo muito bem inglês, então meu inglês é um lixo. Deixa pra lá. Pra eu traduzir errado aqui, porque vai, né? Eu até falo bem espanhol, sabe? Espanhol eu desenrolo. Mas inglês não é minha área, não. Eu sei muitas coisas em inglês. Mas não é tão... Não tenho inglês fluente. Mas é isso, pessoal. Eu esperei que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não deixem de apoiar o vídeo clicando no gostei e adicionando esse vídeo aos seus favoritos. E eu sei. Eu falei que ia colocar mods e até agora nada, né? Priscila, eu sou incompetente, tá? Eu não sou incompetente, pessoal. Por favor, não me xinguem. É que eu não estou achando algum mod, assim, interessante. Minha criatividade está um lixo, realmente, pra fazer e escolher um mod legal, tá? Então, quem tiver sugestões, deixa aí no comentário. Um mod legal, tá? Legal. Pode ser algum que eu já tenha feito vídeo no canal ou qualquer outra coisa, tá? Você parece um Tim Maia. Nossa. Olha esse jeito do bigode do meu pai. Igualzinho. Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.